Nesta noite também o pastor Misael nos concede a oportunidade para estar fazendo o trabalho de apresentação da criança, né? A Aurélia, a Aurora, Antonella, é que eu estou tão emocionado aqui com o nome composto, né irmãos? Antonella, né? Aurora, Antonella Gomes Delvetio, né? Filha de Renan Vinícius Delvetio dos Santos, Ana Carolina Gomes da Silva, né? Pedimos que venha até a frente, Lucas 2, 22, diz assim, aleluias, e cumprindo-se os dias, levaram a Jerusalém Para ser apresentado ao Senhor, graças a Deus Esse é um trabalho feito há séculos, né? Pela igreja É uma instrução dada pelo Senhor Deus, né? A nação judaica, a Israel, né? Sendo feito esse trabalho, é como se estivesse trazendo a criança e dizendo Eu te agradeço, Senhor, porque sou pai, eu te agradeço, Senhor, porque sou mãe Diante da igreja, é feito esse trabalho, graças a Deus Não é um trabalho de batismo, né? Feito em alguma denominação, em outra denominação é feito diferente Mas a igreja evangélica, a igreja cristã Apresenta a criança dedicando ao Senhor Bem, antes de passar o certificado, né? A Aurora, ela nasceu no dia 28 de novembro de 2022 Então aqui vai... Porque Deus, quando Ele deu, né? Olha, está aqui a Alice, né? Que benção É interessante, irmão, que a família, os antes queridos Sempre vêm de uniforme, né? Eles vêm com uniforme, com umas camisetas E percebemos que eles fizeram algum... Não tem a letra A, não, né? Acho que eles fizeram aí um uniforme, né? É uma torcida bem organizada, né? Graças a Deus Bem, isso aqui é um pacto, né? Que Deus fala aos pais Se vocês concordarem, vocês vão dizer sim Se vocês não quiserem, não é obrigado Mas, todavia, como ministro do Evangelho A gente tem que fazer isso, tá certo? Renan, Carolina Graças a Deus Diante de Deus e dessas testemunhas Vocês prometem criar a sua filha Aurora Antoneira Gomes Delvétio No temor do Senhor? Sim Sim Vocês prometem instruí-la para que ela Conheça Cristo como seu salvador pessoal? Sim Sim Prometem, enquanto estiver sob o controle de vocês Dar a esta criatura um exemplo sólido e pietoso da vida cristã? Sim Sim Vocês prometem apresentar a esta menina Em solene e sincera dedicação a Deus Assim como está fazendo? Sim Sim Prometem dedicar esta menina e criar esta menina na doutrina e nos ensinamentos da palavra de Deus Sim Prometem criar esta menina na prática diária da oração E ajudar-lhe a formar o caráter cristão e fazer tudo que estiver ao alcance de vocês para criá-la em seu lar Em ambiente de devoção a Deus Som Eita É porque está meio pesado, né? Esse negócio Por isso que até o som deu uma Basearam-se no fato de vocês terem prometido diante de Deus e da congregação Dedicar esta criança a Deus Porque na verdade Deus não está falando Olha, deixa que a escola ensina Deixa que o pai, que a avó, né? Que o avô Que a tia, que o titio, que a creche ensina Deus está dando esta missão, esta tarefa aos pais E nunca terceirizar esta função E ter afirmado com suas próprias palavras Dizendo sim Com a autorização do nosso pastor Eu vos exorto a dedicar a esta sagrada obrigação Com sabedoria, perseverança e esforço Amém? Provérbios 22, 6 diz Instrui a criança no caminho em que deve andar E quando envelhecer Não se desviará dele Como de comum acordo Então vocês assinem, né? É uma coisa oral Mas também está aqui Literal, né? Vai ficar marcado E vocês vão assinar, né? Isso aqui foi elaborado No cartório do céu Nosso pastor Misael Também, né? Como testemunha, né? Ocular deste fato Não é brincadeira, tá irmão? Isso aqui não é a mera apresentação É um pacto que eles estão fazendo Diante de Deus Porque a Bíblia diz que Eles ensinam, né? Instruem no caminho Não é o caminho É como se pegasse na mão E instruísse junto com eles Não é só apontar o caminho Feito isso, agora O certificado de apresentação Certificado de apresentação Certificamos que Aurora Antonella Gomes Delvetio Nascida no dia 28 de novembro de 2022 Filha de Renan Vinícius Delveto dos Santos E Ana Carolina Gomes da Silva Foi apresentada ao Senhor Hoje, no dia 14 de janeiro de 2023 Conforme a palavra do Senhor Então disse Jesus Deixa vir as minhas crianças E não as impeçais Porque o reino dos céus Peretence aos que são semelhante a elas Mateus 19, versículo 14 Nosso pastor Misael Está assinando este certificado Marcos capítulo de número 10 E versículo 16 Peço que a igreja se coloque de pé Pastor Misael Conforme o texto Tomanda em seus braços E impondo-lhe as mãos Os abençoou Estenda as mãos para cá, irmãos Vamos orar, meus irmãos Pai querido, aqui está Senhor meu Deus, esta criança Pai querido que foi feita Esta cerimônia Senhor meu Deus E os pais se responsabilizaram Em cuidar, Senhor Em educar no teu caminho, Senhor Ensinando Pai querido Sobre a tua palavra E nós a tua igreja Senhor meu Deus Oramos a ti Consagramos ela a ti, Senhor Para que o Senhor Possa de uma forma muito especial Cuidar, Senhor meu Deus Ajudar, Senhor meu Deus E que ela cresça No caminho do Senhor E que, Senhor meu Deus Venha ser uma pessoa Pai, muito abençoada Senhor meu Deus Pai querido Assim te oramos E apresentamos No nome de Jesus E a igreja Diz amém Amém Glória